Um dia eu resolvi fazer e eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix! 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 quarta e vai lá aos sábados. Mas sábado eu tenho certeza que gastar esse tempo, porque eu já vi na previsão. Muito frio e chuva, né? Então eu já tenho um convidado aqui, uma pessoa assim, muito querida, muito importante, né? É o médico, o doutor Fabrício Aires. Médico é o prefeito de Duas Barras, entendeu? Onde tem mil ocupações. Doutor Fabrício, boa tarde. Boa tarde, moça. Muito bem. Muito obrigado por estar aqui, né? É, gostei. Nessa tarde bonita, fria. Porque o frio também ele é caloroso. O frio nos aquece, a gente coloca mais casacos, a gente fica mais juntinhos. Come mais. Come mais, né? Saboreia mais a sobremesa, a refeição. Mas você é médico do São Lucas, tem seu consultório, tem trabalho em clínica também? É, eu sou médico, né? Eu sou médico formado... Só por coisa, posso? Há muitos anos, há 20 e poucos anos. Eu sou clínico geral, eu sou cardio, eu faço... Fiz uma nova especialização em São Paulo sobre transplante capilar. Já, já vamos colocar em prática em Nova Friburgo, graças a Deus. O transplante capilar, pra mim, eu descobri uma coisa muito interessante. Ele traz a alegria de novo às pessoas. Traz a vontade de viver das pessoas. Traz o sonho renovado das pessoas. Porque as pessoas, de novo, estão em frente a um espelho, penteando seus cabelos, e dando cortes, enfeitando-se, jogando pra cá, jogando pra lá, vendo o lado melhor, o lado pior. E é muito interessante, porque você faz de novo a pessoa ser um sonhador. Sendo sonhador, ele é um, novamente, realizador. Novamente, ele se torna corajoso, novamente, ele se imbuem de coragem, parte pra dentro de um problema. Com uma coisa simples, que é um cabelo. Então, o transplante capilar, pra mim, foi uma realização muito interessante da medicina. Lógico que a gente, como médico, a gente melhora uma pressão de uma pessoa. A gente, eu indico todos para fazerem musculação, que não é esporte, mas cientificamente provado. É tratamento de longevidade. Então, todos temos que fazer isso. Nós não temos 100, 50, 30 anos de idade. Nós temos 150, 30 anos de sedentarismo. É o sedentarismo que faz a porta ficar mais pesada, a escada ficar mais alta, a distância ficar mais difícil de transpô-la. Com a musculação, você tem longevidade. Você bebe muito menos remédios. Isso é provado cientificamente. Eu gosto de frisar isso, porque nós, brasileiros, somos um dos mais mais importantes promissores da saúde mundial. Esse estudo como musculação nasceu de um sonho de um ex-aluno da USP Brasil, quando ainda era aluno, e ele começou a sonhar com esse estudo. Esse estudo se tornou mundial. Foi publicado em 2017 nas Olimpíadas, sobre musculação e seus efeitos benéficos para a longevidade humana, e esse estudo não pararam. Mas nasceu como vários de um brasileiro. Nós temos que frisar bem isso, porque nós, brasileiros, somos mega. Nós podemos, nós devemos. Nós podemos ter um grande país, uma grande cidade, um grande Estado. Depende de nós acreditarmos realmente quem somos. Depende de acreditar que nós somos heróis, lutadores, batalhadores. E o transplante capilar volta a isso na pessoa. E corre o risco de ter rejeição? A rejeição é uma coisa muito pessoal. Mas não é rejeição porque é um autotransplante. Estão tentando, né? Lógico que a gente, você para fazer um transplante capilar, você tem que ter uma área doadora ainda boa, que não adianta eu desplantar de um lado, plantar no outro, transferir a careca, vamos dizer assim, para a gente até distrair um pouco. Não adianta eu transferir a calvície. Então eu tenho que ter uma área doadora que seja doadora e não destruidora da área doadora. Então estão estudando de fazer eu transplantar meu cabelo para a senhora e a senhora para mim. Mas aí há uma rejeição ainda gigante. Porque você transplanta o cabelo vivo. O bulbo capilar que é a fonte viva do cabelo. O cabelo é uma coisa que você pode cortar e ele não tem vida, não tem nada. Mas o bulbo dele é vivo. Tanto é que quando arranca dói. Ali tem nutrientes, tem tudo. Então você tem que ter uma área doadora. É autodoação. Então não tem rejeição. há pessoas que fazem foliculite. Tem um tratamento para aquela foliculite. Você ataca ali o teu sistema imunológico é muito forte. Você ataca aquela agressão que você faz para transplantar. Mas aí você entra com antibiótico, entra com loções e tal. E uma coisa que a pessoa tem que entender a calvície ela é genética. Como eu sou hipertenso é genética. Como eu sou diabético é genética. Como eu sou hipo ou hipertiroideal eu sou geneticamente falando. Então a calvície fiquem atentos. Eu sonho em fazer um transplante capilar eu vou realizar meu transplante capilar. Mas eu tenho que ter a consciência que isso é genético então eu tenho que fazer um tratamento para não perder novamente aqueles cabelos. Um tratamento contínuo. O filho da senhora tinha meu cabelo e ficou Então é geneticamente ele é calvo. Família. Familiar. Então eu tenho que transplantar e tenho que continuar fazendo um tratamento a longo prazo para que aqueles cabelos não voltem a cair. Virar a ser calvo. O hipertenso ele pode parar seu remédio? Não. Porque a genética abre de novo a pressão dispara. Então ele tem que estar sempre tratando a hipertensão. O tratamento de um agravo genético é um complemento do meu DNA. Fazendo que o meu DNA fique em paz. Não acorde nulâncias não benéficas e sim maléficas ao meu organismo. Mas eu vou falar com o meu filho depois. Isso. até eu estou no momento me doando para a política numa cidade aqui perto duas barras que mora no meu coração desde criança eu vou lá. Tenho amigos lá. Eu vou lá sempre fui lá com jesuítas. Eu sempre fui aluno de escola jesuíta e era uma chita no caso aqui em Friburgo. E aí eu sempre fui lá com jesuítas e criei um amor por aquela cidade. Eu agradeço muito aquela cidade porque quando eu me formei médico o meu primeiro emprego como médico no interior foi em duas barras. É muito interessante essa história. Eu falei como é que a vida ela dá voltas. Então eu ia lá desde criança eu ia lá de bicicleta sem pedalei sem malei ia com meus amigos e aí eu me deparei um dia com uma proposta de assumir um plantão para uma médica que ia casar a Glaucia a doutora Glaucia e se eu poderia fazer um plantão os sábados dois sábados o ex-prefeito de lá que infelizmente faleceu era um grande médico o doutor Gonzaga eu fiquei muito triste com o falecimento dele porque era um grande médico e quando um grande médico um grande médico falta a sociedade fica em falta daquele grande médico então eu fiquei muito triste com aquilo e ele que me propôs de fazer esse plantão e de lá começou e eu fiz o concurso público que esteve lá em 2000 em 2000 em 2000 em 1999 em 2000 uma coisa dessa o último concurso vamos realizar o concurso público de lá no que vem graças a Deus tudo com a graça de Deus e aí devido eu estar me doando para temporariamente me doando para construir uma cidade eu quero fazer daquela cidade um exemplo para todos nós um exemplo que nós brasileiros podemos e nós devemos nós temos que pegar o gigante deitado em berço esplêndido colocar esse gigante em pé pode ser o berço maravilhoso mas ele tem que estar em pé e nós somos um mega país dentro do nosso país cabe a Europa inteira então nós realmente somos gigantes impressionante impressionante mas então se nós somos gigantes temos que acreditar e viver esse gigantismo então estou fazendo coisas lá não para invejar ninguém não para aparecer e sim de um médico um patriota um sonhador que quer ver o Brasil também como primeiro mundo você foi vice daquele que faleceu é eu a história da política lá é muito engraçada muito interessante isso na minha vida eu estava de plantão em Monerar que é o segundo distrito do Arbarras e aí eu tive uma notícia eu sempre trabalhei no Hall Sertão muitos anos trabalhei do Arbarras muitos anos trabalhei em vários lugares e onde eu trabalho no público principalmente eu atendo um mar de gente que eu me dou totalmente para essas pessoas é meu irmão é minha irmã sou eu sentado do outro lado da mesa então eu me dou porque pode ser um dia chegando ali papai do céu falou isso olhar teu próximo como a ti mesmo amar teu próximo como a ti mesmo e aí eu sentado lá recebi uma notícia que uma senhora ela era até chamada de Betão ela fazia da vida pequena dela me lembrava muito aquela aquela passagem bíblica que uma viúva veio e doou só uma moeda e todo mundo só doou uma moeda e ela falou Jesus falou mas ela doou a parte que fazia falta a ela então ela doou mais que vocês vocês doam a sobra ela doou ela repartiu e ela fazia com a tua pequeninice um grande dia das crianças para as crianças em Monerá que é o segundo distrito de Duas Barras ela pedia um pedia outro pedia outro pedia a mim também a gente ia doando ia fazendo e ela dava pipoca dava não sei o que e um dia eu diagnostiquei nela um câncer e eu a internei no hospital Duas Barras e nesse dia fatídico eu ia jantar às duas e meia da manhã fora que eu consegui parar para jantar eu não lembro até hoje quem foi veio para mim e falou doutor só lembra da Betão que sou internou lá mais uma vítima morta amíngua no hospital de Duas Barras e aquilo eu perdi a fome e eu eu sou concursado em Duas Barras do médico e eu falei assim eu não não adianta eu ficar aqui nesse plantão até de madrugada atendendo almoçar às quatro da tarde nenhum técnico de enfermagem gostava de trabalhar comigo porque trabalhava o dia inteiro né se cansava de trabalhar e atender e ver pressão botar soro botar soro dar injeção tirar injeção chamamos chamamos então não gostava de trabalhar comigo porque eu trabalhava muito falei não adianta eu ficar aqui sentado tentando carregar o mundo nas minhas costas e aí eu peguei o telefone liguei para Inês minha esposa de madrugada falei Inês eu tenho que tomar uma decisão na minha vida aqui agora eu abandono esse concurso público amanhã de manhã eu vou embora com uma tristeza no coração ou entro para a política aqui dentro para tentar modificar as coisas é uma coisa louca isso né como é que Deus move a gente uma virada gigante e aí eu liguei para Luiz Carlos de madrugada ele falou assim eu falei se esse telefone ainda for dele é ele porque ele sempre sonhou em ser prefeito ele tinha tentado ser quatro vezes ou três vezes prefeito perdeu as políticas ele foi vereador lá uns quatro mandatos foi o vereador mais votado do Arbarra eu acho que até hoje se eu não me engano e aí ele tinha um sonho de ser prefeito eu liguei para ele ele atendeu ô doutor eu falei buscaram ele falou é e eu falei Luiz eu estou pensando em ser teu vice prefeito você topa? ele falou doutor eu ser teu vice? eu falei não você tem um sonho de ser prefeito então quero te dar esse prêmio aí a gente juntos fazer um acordo e mudar essa história dessa cidade e ele falou doutor se o senhor me permitir anunciar isso eu tenho um grupo de novo todo mundo vai querer estar com a gente porque o senhor é um sonho político eu já tinha sido convidado outras vezes por outras linhas políticas de duas barras para ser candidato eu não quis porque eram linhas que não não corroboravam com o meu sonho eram linhas de politicagem não de política de crescimento e aí de manhã ele foi lá às sete e meia da manhã eu estava lá eu falei vou fazer o meu de manhã você vai me acordar eu falei não eu estou ansioso para ver se essa proposta do senhor é fato ou se eu estava num devaneio da madrugada dormindo e aí começamos com esse sonho e fomos eleitos eu fui para ser secretário de saúde em quatro anos isso está contabilmente comprovado eu investi na saúde mais de 20 anos de crescimento do que foram feitos em duas barras só em quatro anos construímos lá uma policlínica linda construímos um spam lindo postos de saúde lindos levei para o air bars o modernismo do ar condicionado do blindex do elevador e aí depois infelizmente a senhora perguntou eu era vice e aí veio a grande o grande desafio mundial o covid a covid ele pegou a covid internou e eu naquela ansiedade ele internou um dia dois dias três dias cinco dias vinte dias trinta dias quarenta dias tive que assumir como prefeito interino com uma dualidade muito grande dentro do meu coração um irmão meu amigo internado e eu tendo que assumir o cargo dele muito difícil isso muito triste para falar a verdade e até que veio culminar na morte dele e tem um corredorzinho do air bars eu me ajoelhei ali dá para ver a torre da igreja que fica do lado da prefeitura a cruz e eu comecei a rezar o que o senhor quer de mim o que o senhor quer que eu faça quer que eu abandone tudo agora aquela história da Beto lá atrás eu ligar para o escala de madrugada abandone ou não abandone e tal o senhor quer e aí eu eu tive uma inspiração que era para eu continuar e aí partimos para uma candidatura fui reeleito e estamos lá estou me doando para aquele município para a política para construir um espaço melhor mostrando para todos nós e para mim também que o dinheiro público existe e o dinheiro público dá para construir muita coisa na sua cidade e se nós brasileiros passarmos a entender o que é política que eu começo a fazer quatro anos e eu não governo para quatro anos para o meu umbigo eu projeto a cidade o estado o país onde você estiver ocupando por um mínimo 40, 50 anos meio século e a senhora entra para ser governante quatro anos também projeta para 50 anos então assim nós vamos construir um país um mega país de primeiro mundo que é o certo que é o certo e não governarmos para aquela politicagem de quatro anos é muito difícil para falar a verdade para a senhora para todos aqui você tem que ter um braço um punho de aço para convencer tem um grande amigo meu Luiz Henrique que está comigo nisso e outros amigos e ele fala você não vai mudar todo mundo vamos fazer a tua parte a nossa parte mas mudar é um sonho muito grande desagrada muita gente nós fazemos o que? desagrada as pessoas que não querem um país não querem uma cidade não querem um estado só vê o interesse dele só vê o interesse de politicagem de quatro anos mas vamos construir isso atrapalha um pouco então fiz esse parênteses para a gente voltar né essa doação minha família minha esposa fala atrapalha muito né a projeção a progressão o crescimento da medicina né ela é a favor? ela ela a minha esposa não é mais a favor né ela fala comigo ela fala com a senhora isso por que ela não é a favor? porque ela vê a minha frustração né ela vê a minha frustração da gente infelizmente termos pessoas envolvidas que não querem o crescimento graças a Deus tem outras pessoas que querem e a gente se pega nessas pessoas e tenta construir depois foi falar tão bom ser político eu adoro política né a política né é ah não deixa pra lá a gente já trabalhou bastante deixa ele ficar só com a medicina é vamos começar com a medicina a gente tá vamos fazer um novo curso agora de rinoplastia é ajeitar cirurgicamente o narizinho das pessoas né a gente vai fazer no sul já em breve nesse novo curso de especialização ela já faz aquela harmonização facial perfeitamente que é o mesmo efeito benéfico da pessoa é de transplante capilar né você faz a pessoa se sentir de novo corajosa né que pode enfrentar o mundo se apresentar pro mundo né é a parte de transplante capilar de harmonização facial que ela faz perfeitamente bem que tem que ter um dom pra isso ela tem esse dom e ela tem vamos fazer agora a rinoplastia também as pessoas teriam o narizinho né mais em pezinho mais tal tal então você opa agora eu posso me apresentar pra sociedade pro emprego para melhorar meu cargo né e aí a doação vai passar e a construção da parte profissional que eu tenho profissão sou médico né essa é o que a gente tem que entender a política tem que ser uma doação temporária para você construir um melhor pra todos e pra si também pro teu eu sobre aquele assunto que nós estávamos conversando lá na sala sobre os jovens com o celular internet ah isso é um problema grave que nós estamos enfrentando né dona Marley porque é o uso indiscriminado do tempo do celular tá criando adicções adicto é aquele que depende de para viver depende maleficamente então eu sou um adicto do álcool eu sou um alcoolista eu sou adicto da do cigarro né eu sou um tabagista e por aí vai e tá criando uma adicção do celular as pessoas estão criando uma dependência incondicional do uso do celular para viver isso está gerando um grave problema porque tá dando um choque de identidade no mundo virtual do celular eu vivo ali uma utopia uma coisa que não existe eu vivo ali uma uma história da carochinha contada como uma novela como um teatro e aí antigamente a gente já via essa situação acontecer quando a pessoa identificava aquele artista da novela que ele era mal por natureza eu encontrava com a senhora que era uma uma artista que era a principal estrela daquela novela a senhora fazia um papel má porque o diretor o né a história era assim e eu identifico a senhora na rua como uma pessoa má e eu li agrido na rua ou uma pessoa boa e eu acho que a senhora é ótima como vários humoristas muita gente ficou decepcionado quando viu eu fiquei um pouco decepcionado quando eu conheci um humorista famoso o Didi Renato Aragão que era o nome dele pessoalmente eu era jovem moleque sempre a gente ria muito com os trapalhões e quando eu conheci ele era uma pessoa muito séria muito culta muito cética muito inteligente e tal e não aquele bobão ficava ali o tempo e tempo fazendo graça rindo e tal eu pensei que o senhor seria um bobão aqui na vida não pra eu ser quem eu sou eu tenho que ser sério aqui e bobão lá entendeu mas as pessoas estão vivendo ali no celular e aí entra em choque então o número de ansiolíticos o número de remédios pra parte psíquica humana nós temos dois cérebros um cérebro mecânico que controla aqui mecanicamente o coração o fígado o pulmão eu pego o sapato a senhora não pego olho pra senhora olho pra câmera olho pro tempo falo não falo escuto não escuto se ajudou ouvidos ou mudou e tem o cérebro psíquico que na verdade é o cérebro mais perigoso que existe ele constrói ou destrói tudo então se você domina teu cérebro psíquico um homem lá no passado ele lendo 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 escurecia ele ficava frustrado ele pegou teu cérebro psíquico que chama psiquê foi um francês que descobriu isso em homenagem ele chama psiquê e aí ele falou eu vou criar a luz noturna e descobriu a lâmpada né um homem de saudade pô fugindo da guerra da segunda guerra mundial lá da Europa tô aqui frustrado tô lá frustrado eu não aguento mais de saudade da dona Marlene que deixei lá desenvolveu o telefone esse é o psiquê ele criou um sonho gigante com o psiquê raciocinou com o coração e criou aquele bem pro mundo agora se você cria um psiquê negativo te destrói então a gente tá assistindo uma triste fase da medicina vamos dizer assim né nunca vimos tanto jovem usando tanto ansiolítico tanta remédio pra me alegrar remédio pra dormir remédio pra me fazer estudar remédio pra me fazer ir pro esporte remédio pra me fazer não sei o que enquanto nós esquecemos vive a base de remédio e aí esquecemos que um cara chamado Deus falou que nós somos imagem e semelhança dele se eu sou imagem e semelhança dele eu preciso de muito pouco remédio é claro preciso sim de eu agir eu vou colocar o meu eu pra fazer acontecer mas sabe isso não vai dar certo pra uma pessoa é é de jeito nenhum um jovem já se matando assim é ele tá é se matando da pior forma possível exato ele tá se matando do seu psiquê ele tá crendo que o seu psiquê não é capaz de envolvê-lo e positivá-lo né senhora imagina que loucura hoje a gente sai aí de avião de submarino de helicóptero de transatlântico mas imagina que loucura as pessoas aqui à beira de um mar que acreditavam que aquele horizonte era uma queda livre né e falaram vamos fazer um barco de madeira aqui e vamos partir marco a bar aberto aqui e onde chegar chegou olha que coragem olha que determinação do seu psiquê um grupo sonhou com aquela mente brilhante com seu psiquê falando nós somos capazes de transpor de transpassar esse mar tão misterioso num barquinho de madeira com barris de carne seca com sal barris de água potável que se falta água e morrer todo mundo diz de sede né eles não tinham noção do translado então como é que é saber a previsão não tinham noção mas eles foram imbuídos de uma coragem do seu psiquê absurdo então seu psiquê é uma coisa que se vocês passarem novamente a acreditar nós pararemos de usar tanto remédio nós pararemos de crer que o mundo virtual é o mundo real o mundo virtual eu amo teatro amo cinema amo filmes desde criança amo livros você vai criando aquela história né tal aquele mundo virtual tem que ser um trampolim para eu transformar meu mundo real num mundo melhor e não transportar meu mundo real para dentro de um mundo virtual porque quando eu desconecto do mundo virtual eu estou perdido aqui no mundo real eu não sei mais protagonizar como é que chama é ser o protagonista daquele mundo real dele eu não sei mais viver aqui no mundo real e eu entro em choque comigo e eu dependo de farmácia se a gente notar a proliferação de farmácia no mundo é absurda quantas farmácias temos na nossa cidade não é muita coisa e o mais que me choca dona Marley é que fechou-se um açougue fechou uma loja de roupa para ir para a farmácia então a necessidade de mim é não mais roupa é remédio é fantasia medicamentosa eu antes ia lá num açougue para comprar uma carne para fazer um churrasco para a gente saborear rimos aqui e tal compravamos uma roupa para ficarmos mais bonitos mais não sei o que para irmos a uma festa para irmos a um casamento para irmos a um encontro agora aquela loja virou farmácia não foi construído um novo prédio para botar farmácia isso que é o mais chocante a gente não vê eu não me lembro de ver uma farmácia fechar porque faliu na pandemia faliu-se quantos comércios milhares no Brasil farmácia farmácia nenhuma e faliu o comércio e abriu uma farmácia porque o grupo do meio antigamente o grupo jovenzinho criancinha sarampo rubelo não sei o que depois a senhora lembra das teus amiguinhas teus amigos ficarem doentes na tua época de jovem não não existia então tinha um grupo pequenininho que tomava os remédios para as doenças sazonais sarampo não sei o que e depois o sedentarismo que não era incutido a musculação e tal criava as doenças da chamada terceira idade hipertensão artrose dores bico de papagaio os raios-x eram tão ruins que só vinham os osteofitos que eram biquinhos chamavam de bico de papagaio bico de papagaio porque de papagaio não dói o que dói é artrose é hernia não sei o que e antigamente só vinha bico de papagaio então o que dói é o bico de papagaio quem fala mais de bico de papagaio porque o raios-x era péssimo só vinha os osteofitos e aí você tinha um grupão do meio que não ficava doente então os hospitais eram vazios as clínicas tantas clínicas não existiam não as farmácias eram aqui uma lá do outro lado da cidade ninguém era 24 horas só que o grupão que é a maioria do meio ficou doente pelo mundo virtual acreditando que o mundo virtual do celular é o meu mundo real e quando eu estou no meio do meu mundo real eu não sou artista mais daqui eu não faço mais nada aqui então estou perdido então o grupo do meio ficou doente explodiu o número de venda de fármaco explodiu o número de venda de lojas o pior são essas criancinhas eu vejo tem neto desneto é tão liter impressionante é é uma a gente não vê mais os parques as praças cheias a gente vê as pessoas em cada canto com um celular ninguém conversa mais sai de cabeça ninguém conversa mais tá eu já eu já assisti infelizmente é é no restaurante as pessoas na mesma mesa conversando através do celular eu acho e não verbalizando olhando sentindo o grau do sorriso o grau do riso o grau do tom de voz isso faz o ser humano continuar crescendo a segunda guerra mundial toda guerra é péssima mas a guerra ela dá um certo trampolim ao desenvolvimento humano cria novas tecnologias de saúde novas você vê o covid foi uma guerra mundial né química e fez a gente enxergar que tem tecnologia guardadas para produzir vacina em pouco tempo de espaço né antigamente acreditava-se que uma vacina demora um século para ter uma vacina tem que ter tecnologia muita tecnologia guardada e opa produzir vacina em meses em dias então temos quando a como é que fala a necessidade fala o sapo pular então espetou o sapo pula então nós tivemos que pular então a guerra Joseph Mengele ou Mengele uns falam Mengele outros falam Mengele depende da língua que você está falando então ele pegou um grupo de nenéns na época grupo de nenenzinhos de berço que tinha tudo de melhor que o mundo naquela época podia proporcionar só que tinha zero de contato humano as enfermeiras usavam algodão algodões no sapato toda coberta máscara para não ver os olhos não escutar a voz todos os nenéns morreram o outro grupo de nenéns eram maltratados todos sobreviveram e mostrou que mesmo estímulo negativo o humano necessita da interação humana para sobreviver e crescer isso ele provou lá atrás o celular que a senhora tocou muito bem está criando um mundo virtual para nos conectarmos e o humano não se conecta mais de humano para humano e o humano está ficando em depressão está ficando destruído você deu uma aula fantástica não não ah que o nosso olhar já acabou amém tem que revisar tem algum recado alguma coisa que você queira dar é o recado que eu teria a dar seria para todos nós humanos vamos acreditar mais em Deus vamos praticar mais as palavras do Senhor amar teu próximo como a ti mesmo amar teu Deus sobre todas as coisas para que nós possamos né construímos um mundo melhor para todos nós na área da medicina na área da educação na área do esporte na área do lazer os gestores construam suas cidades peçam a Deus luz peçam a Deus paz que a gente seja melhor e que a gente construa um Brasil com um gigante em pé do lado do berço pleno que Deus abençoe a todos que Deus nos abençoe e sempre nos proteja desculpa qualquer coisa muito obrigado por estar aqui nessa tarde tão calorosa desse frio de novembro né e fiquem com Deus um beijo eu te agradeço ter vindo um feriado podia estar em casa descansando muito obrigada estar à sua disposição quando você quiser muito obrigado parabéns pelo seu programa obrigada e telespectadores até semana que vem se Deus quiser um grande abraço quero mandar um abraço meu amigo no Rio de Janeiro Sérgio Gonçalves um beijo para sua família e carnaval está chegando e estou te esperando aqui beijo muito grande para todos vocês tchau vamos lá Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix!